Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Eu sou a Pathy e hoje vim trazer para vocês um perfume da Eudora muito gostoso, o Eudora Rouge. Será que o Eudora parece com algum importado? Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve no canal para me poder trazer muito mais conteúdo para vocês. E vem comigo! Voltando ao perfume, né? Esse perfume aqui é o Eudora Rouge, né? Muito lindo o frasco. Eu vou falar algumas notas dele. Eu tenho uma colinha aqui. E ele, gente, ele foi lançado em 2018. Ele tem as notas de ameixa, ele tem bergamota, tem pera, maçã vermelha, tem jasmin sambac, né? Ele tem o almíscar, né? E esse perfume aqui também, ele tem o segredo da Eudora. Gente, eu não sei que segredo é esse. Eu só sei que eu amei esse perfume, de verdade. É um perfume de mulher super chique, gente. Perfume maravilhoso. Eu vou contar para vocês qual que é a minha percepção sobre ele. Gente, esse perfume é maravilhoso, de verdade. A saída dele tem aquela maçã. Eu sinto a maçã nele. Maravilhoso. Perfume de mulher chique, elegante. Mulher que chega chegando. Mulher que quer causar, sabe? É esse perfume. Eu acho que esse perfume aqui é um perfume para você seduzir. Seduzir. Esse é um nome, gente. Esse perfume aqui tem que ser para seduzir. Perfume muito gostoso. E ele tem um mistério que é o segredo de Eudora, né? Esse perfume aqui. Eu não sei qual que é o segredo, mas eu gostaria de saber, viu? E esse perfume aqui, ele é parecido com esse lindinho aqui, que é o Si de George Armani. Foi o que eu falei para vocês. Eu invisto muito nos decantes, né? Eu tive o decante do Si e realmente eles são parecidos, mas tem algumas notas que deixam eles um pouco... tendo a identidade dele, né? Ele tem algumas notas que são parecidas, mas esse perfume aqui ele tem a identidade dele. Apesar que ele tem uma semelhança com o Si, né? Mas não são totalmente iguais, né? Mas vale muito a pena conhecer esse perfume aqui. Ele é um perfume extremamente sexy, né? Para você que quer causar, é bom para balada. Apesar que agora a gente não está podendo sair, né? Mas esse perfume aqui é baladeiro também, viu? A fixação dele é maravilhosa, né? Ele fixou na minha pele oito horas na roupa, então nem se fale, gente. Na roupa fica também. Eu não tenho problema, assim, do perfume não fixar na minha pele, porque eu borrifo tudo na roupa, no cabelo, eu passo em tudo quanto é lugar, porque eu sempre quero estar cheirando. Eu não tenho problema desse negócio. Não fixou na pele, eu não quero perfume, não. Eu se fixou na roupa, eu estou com a roupa, eu saio para qualquer lugar borrifando na roupa, entendeu? Porque a maioria dos perfumes, né? Eles fixam mais na roupa do que na pele, né? Mas, gente, adorei ter conhecido esse perfume. Já é o terceiro dia que eu estou usando ele e eu vou falar. Só sucesso, viu? Só sucesso com esse cheirosinho aqui, com esse vermelhinho do meu coração. Ele até remete também a uma maçã, né? Ele parece que é uma maçã. Mas é muito lindo o frasco e a fragrância também é muito linda, gente. Vale muito a pena conhecer ele, viu? E eu espero que vocês tenham gostado, né? Dessa mini resenha. Só para falar as percepções que eu tive com o perfume. E espero que vocês tenham gostado. Me segue aí no Instagram também, né? Que às vezes eu posto os perfumes que eu estou usando e tudo. E se você gostou do conteúdo, dá um joinha e se inscreve no canal para eu poder trazer muito mais conteúdos para vocês, tá? E muito obrigada e até a próxima. Beijinho!